Dando sequência ao nosso estudo do livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 35 A Ciência dos Espíritos Para escrever sobre o perispírito, fui levado inúmeras vezes a efetuar observações, as mais variadas, sobre a anatomia e fisiologia desse corpo, bem como a sua degradação e modelagem. Visitei com os amigos espirituais, os laboratórios, centros de pesquisa, universidades e hospitais do plano espiritual, procurando entender suas lições, no que me tornava tão inquieto e perguntador quanto meus próprios alunos de matemática. Digo do que observei, que a medicina e a tecnologia terrestres apenas vacilam em seus passos iniciais a caminho do espírito, de vez que mais se apegam ao orgulho do que sabem, muito pouco do que a humildade do que não sabem. A insensatez seria ignorar os nobres esforços de dezenas de pesquisadores não dogmáticos, que, afastando o desânimo e o cansaço, adentram na pesquisa física, relacionando-a ou fundamentando-a aos princípios da alma. Graças a esses desbravadores, abriu-se uma fissura no velho e viciado sistema que só admite o que é visível e palpável como realidade digna de investigação. Tais missionários tomam como compromisso a verdade que liberta, desertando da viciada retaguarda científica e assumindo a desbravadora vanguarda para a científica. Provocando as revoluções que haverão de demolir de vez e para sempre o alicerce da velha ciência cética e dogmática. Kardec foi o grande iniciador. Na Rua dos Mártires, em França, sobre a inspiração do espírito de verdade, o gênio e a coragem desse cientista abalaram o mundo acadêmico da época ao matar a morte. Ao mesmo tempo, desnudou os chamados mistérios, revelando a outra dimensão do planeta com a sua população oculta. Mais de vitalidade e dinamismos plenos, em constante intercâmbio com os chamados vivos, como se não bastasse, fundou a sociedade parisiense de estudos espíritas, dando-lhe um caráter científico e não religioso. Com meridiana lucidez, parte para a criação e fundação da revista Espírita, que deveria atuar na divulgação das pesquisas da sociedade parisiense já estruturada. Para confrontá-lo e derrotá-lo, ergueram-se cientistas renomados, como Krux, Sreks, Novik, me perdoem a pronúncia, e Richer, que, impossibilitados de o fazerem, frente à evidência dos fatos, optaram pelo elogio de quem se admira e admira. Richer, prêmio Nobel de Fisiologia e fundador da Metapsíquica, declara em seu tratado de Metapsíquica que Kardec foi quem mais contribuiu para o aparecimento das novas ciências, jamais fazendo uma afirmação que não houvesse sido provada em suas pesquisas. Krux, após estudar exaustivamente a mediunidade por quatro anos, afirmou ser o homem imortal e a morte uma porta de excesso para a vida. Alguns anos depois, convidado a receber uma das mais altas homenagens da coroa britânica, o título nobiliarco de Sir foi lhe sugerido que abandonasse as teorias de ordem espiritista para afirmar que a sua conclusão foi o resultado de uma alucinação psicológica. Cala-se por um instante o cientista e, ao retomar a palavra, surpreende seus falsos amigos com o seguinte discurso. Cada dia que passa, à medida que o tempo se desdobra sobre os anos, na razão direta em que se vão e são adquiridas novas experiências, maior certeza tenho a respeito da indestrutibilidade do espírito, da realidade da vida após a morte e da grande fenomenologia espiritista que nos coloca em contato com essa realidade, a vida espiritual. Quando os cientistas contemporâneos de Kardec acusaram-no de fuga à metodologia científica aconselhada por Bacon e Descartes, da qual tal informação chegou mais tarde a Rousseau Valacy, esse declara Toda a psicologia não passa de um espiritismo rudimentar. Debates! Debates! A ciência dos espíritos há muito deixou de ser uma possibilidade para tornar-se realidade irreversível. Em um dos últimos congressos realizados em Moscou, provocado pelas controvérsias sobre a descoberta do corpo bioplasmático do homem, Kardec foi considerado como um sábio racionalista francês do século XIX, que antecipou numerosas conquistas da tecnologia moderna. Em todo o mundo floresce a ciência dos espíritos, que é a mesma dos homens, apenas despida do orgulho, do falso saber, de dogmas e preconceitos. Encontram-se hoje, às dezenas, hospitais psiquiátricos espíritas. Realizam-se milhares de operações espirituais, chamadas de parlanormais, todos os anos. Centenas de obras literárias e científicas nos foram apresentadas pelos espíritos através da mediunidade, ponte viva entre os dois mundos. Os tribunais já admitem mensagens psicografadas como prova ou versão da testemunha ou da vítima, ausente do mundo dos vivos. Os grandes mestres da pintura retornam e, como outrora, apresentam suas criações e estilos por mãos cedidas como empréstimo através do complexo mediúnico. Compositores clássicos e modernos dizendo ao mundo, vejam, nós não morremos, não ficamos santos ou demônios, somos apenas espíritos. Reaparecemos através da sua música, desfazendo o fantasma do desconhecido, desmistificando o túmulo. O lápis de Chico Xavier confirmou para mães, esposos, filhos, a imortalidade da vida e a possibilidade do reencontro. Chame como quiserem para a psicologia, psicotrônica, para os espíritas, isso é ciência espírita, o resto é psicotolice. Atualmente, os espíritos se comunicam através de gravadores, como já provaram cientificamente os cientistas professor H. Bender da Universidade de Freiburg, David Ellis, Trinity College de Cambridge, professor Alex Schneider, um físico, reverente Dom Valente, teólogo da Sociedade de São Paulo, arcebispo H. E. Cardinale, nuncio apostólico e outros tantos. Cita-nos Ivone do Amaral Pereira em seu livro Devassando o Invisível, no seu capítulo 8, que em 1915, em sessão mediúnica domiciliar, na cidade de São João del Rey, o médium, Silvestre Lobato, ao receber o espírito Bezerra de Menezes, anunciou o advento do rádio e da televisão, asseverando que, através da televisão, em tempos futuros, seria possível captar panoramas e detalhes da vida espiritual. Muito bem, nos anos 70, Jorge Mac, auxiliado por um espírito desencarnado, que fora técnico em eletrônica, cria um aparelho, que dá o nome de Spiricom. Em janeiro de 1986, Hans Otto Koenig, através da TV de Luxemburgo, sobre os olhares atônicos de 3 milhões e meio de pessoas, faz apresentações com sucesso, deixando muitos telespectadores sem sono naquelas noites. O programa mais emocionante foi o que possibilitou o diálogo de uma mulher que se achava no auditório com seu filho desencarnado, em junho de 1986, na Itália, no centro milanese de Metafonia, Virginia, Urso. Urso, trava diálogo com seu filho já desencarnado, Humberto, através do mesmo aparelho. Este evento, visto por meio milhão de pessoas, provocou lágrimas, emoções e demorados aplausos para a feliz experiência. No final da apresentação, uma voz anunciou, nós aqui somos e não somos mortos, nós nos vemos, breve nos mostraremos pela televisão. Consciência? Coincidência? Burla? Mistificação? Que o leitor responda a sua consciência em diálogo íntimo, pois não queremos forçar adesões, nem muito menos impor pontos de vistas que, por si mesmo, se impõem. Dizem mais, afirma o professor Ernest Senkowitsky e afirma Otto König, que já estão obtendo imagens e desencarnados através de outro aparelho, chamado VidCon. E para mais aturdir o já confuso homem do famoso século tecnológico, agora os espíritos invadem os computadores. Já se avolumam as interferências nas programações de todo o mundo, no sentido de afirmação de uma ciência espírita entre os encarnados, muito mais avançada em todos os campos, e que traz como objetivo a preparação da Terra para novos e anunciados tempos de paz. Quanto ao perispírito, seu estudo provocará em todos os campos da medicina, da química, da física, da sociologia, da psicologia e da antropologia, em todas as ciências onde figura humana seja alvo, uma revolução sem limites, onde o sobrematural e o fantasioso perderão o crédito. Então, a mistificação, palavra demasiadamente abrangente para explicar os fenômenos, espíritas por toda a parte dos seus adversários, não mais terá lugar em seus dicionários, calando-se suas bocas profanas. É, meus amigos, mais dia menos dia, tudo isso será rotina em nossos dias, não é verdade? Eu agradeço a companhia de todos e aguardo comentários. Abraços e até breve.